Diga Senhor Jesus, nessa noite eu profetizo que nós estamos entrando na sua atmosfera junto com o Senhor, conhecendo o Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim, e se eu venha tudo o que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer, diga, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e ser a chave de Deus. Quantos são, quantos são aqui nessa noite? Quantos são? Libere um grito de júbilo aí bem alto onde você está. Dá um glória a Deus bem alto onde você está. Diga aleluia, diga santo, diga vem Espírito Santo, eu quero conhecer a tua face, eu quero andar do teu lado, eu quero andar na tua presença. Quantos querem? Diga glória a Deus bem alto aí onde você está. Diga aleluia! O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim, e se eu vender tudo o que tenho em troca do amor, Eu falharia, eu falharia, pois o amor, grita, não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus. Diga isso bem forte, eu quero, eu quero, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, E ser achado, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, E ser achado nele Oh Deus Queremos conhecer a tua face Caminhar com o tipo de mãos dadas Sentir o teu afago O teu carinho O teu abraço Vem Espírito Santo Enche esse lugar Espírito Santo Quantos querem? Eu quero conhecer Jesus Diga igreja eu quero conhecer Diga Eu quero conhecer Jesus Grite mais alto se você puder Declare Eu quero conhecer Jesus Jesus Eu quero conhecer Jesus Vem com a tua glória Vem com a tua glória Enche esse lugar com a tua glória Vamos fazer um corral aqui nessa noite Levante suas mãos bem alto Diga isso com toda a sua força Yeshua Mais alto Mais alto, mais alto, mais alto Grite, 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 grite Yeshua Mais alto, mais alto, mais alto Yeshua O meu amado Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e 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 mil Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares.